Fim de jogo em Itaquera, sangra Corinthians, sangra Corinthians, que aqui é Palmeiras, aqui é Palmeiras meu filho, chupa Corinthians, acabou, 2 a 0 em Itaquera, um chocolate do verdão pra cima do maior rival, André Neri, já já cê vê a pizza, porque acabou o jogo, André. Eu fui mostrar o merchan aqui, agradecer ao João lá da pizzaria Cezane, ali da Hitor Penteado, e pro Fecândia, e agora vamos pro nosso pós-jogo, você pode mandar Feliz da Vida seu áudio para 11961706862, e aí vai eu aqui fazendo meu TikTok, chupa Paco Belmonte, aqui ó, já mandaram, vamos lá, Marcos Daniel Caruso, festa no quimicão, é, pois é, vamos lá, você pode mandar seu áudio para 11961706862, mande seu áudio, mande seu chupa curica. É importante você mostrar para os curica que vocês odeiam ele, é, vamos ver aqui se tem áudio, pode mandar um chupa curica aqui que eu vou soltar, todos chupa curica, é, eu vou soltar com louvor aqui, vamos lá dar uma moral no chat, enquanto a galera vai mandando o áudio aí, Marcos Arrec, tão bom para, não pode falar né, que não pode, tão bom, é, então, só me dar um toque aqui, Andréa Luspa, é, RCP Carvalho, na área, na Arena Quimicão, o Palmeiras deixou o supositório de presente, aê, são freguês, aceraú, gente, isso aí, tudo voltou ao normal, ah, quem mais aqui, José Antônio, o João Vitor Zorzo, chupa curica, isso aí, manda seu chupa curica, tem aqui, fala aí. Chupa curica, eu falei o que, rapaziada, desculpa o palavrão, mas eu falei o que, hein, ótima noite aí para vocês, hein, um ótimo final de semana. Valeu, que momento, que momento, e a galera está perguntando, vocês viram só o passe do Lucas Lima da Guia? Fala, são lá, dos medalhões que o torcedor fala com vocês, assim, como é que, como é que essa interação, é, no dia a dia, no trabalho, como é que é isso? Ah, é muito bom, né, eles passam a experiência, eles já são bem vividos no mundo do futebol, é, passam a experiência que eles já tiveram, é, para a gente que está começando agora, e isso é muito importante para, para a nossa carreira. É, porque está todo mundo brigando por uma vaga, agora eu quero que você fale duas coisas, primeiro, essa vitória, lógico, importante, eu não sei se você sabe, o André Jardini, técnico da Seleção Olímpica, estava aí, é bom marcar um gol com um homem aí, né? Ah, muito importante, uma vitória no Clássico, né, a gente sabe do tamanho do Clássico que é Palmeiras e Corinthians, é, e esses três pontos vai, vai nos dar muita, muita confiança para, para a gente seguir no campeonato, e, sobre o André Jardini, é um excelente profissional, é, é, é uma honra para a Jardini, fico muito feliz, e, de fazer um gol e mostrar o meu trabalho para ele. Obrigado, Odinei, olha aí, ó. Olha aí, falou, hein, olha aí, o seu Ademir da Guia aí, acabei de retweetar, eu jantei cedo em casa, e vocês? Um monstro sagrado. Vamos lá, fala aí! Essa é uma noite maravilhosa, eu estou duplamente feliz, porque o Palmeiras ganhou, e porque o Corinthians perdeu, ha, 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 chupa, curi, tchau! Aê, vamos lá, mande seu chupa, curi, para 11, 96170, 6862, chupa, curi, tchau! É que, de passos, Minas Gerais, estou assistindo o jogo com meu pai, e eu pensei uma coisa, chupa, manga seca, Corinthians, seu gusão! É isso aí, mãe do seu chupa, curi, capara, 11, 96170, 6862, fala aí! Chupa, gambasada, maldita! O melhor do jogo hoje foi a Tami Miranda, Tami Miranda, pesaça de mão direita! Ha, 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 é isso aí, vamos lá! Opa, mas, nossa, tá difícil, tá chegando tanta mensagem aqui, que tá difícil de soltar, fala aí! Chupa, gambasada! Passamos o Bugatti Verão por cima! É isso aí, 11, 96170, mande seu chupa, curi, capara, fala aí! Galera da Rádio Web Verdão, noite que até o Lucas Lima jogou bem, ah, não tinha outro jeito! É chupa, gambasada! Ah, é isso aí! Da Ale Palmeiras, Leandro de Treze Tílios, Santa Catarina, abraço a todos! Ah, Santa Catarina é nóis, tamo junto! Fala aí! Carimbamos o genericão, o quimicão, o itaquerão! É, tá carimbado! Vamos lá aqui, ó, esse áudio é de longe, fala aí! Ah, na moral, não tem nem como comemorar tanto assim, né? Óbvio que a gente comemora a vitória em cima do rival aí e tudo, mas o time dos caras é muito feio, não fizemos mais obrigação, empurramos o bêbado na descida. Mas vale ressaltar aí a partidaça do Lucas Lima, Lucas Lima não, Lucas Liniesta! Nunca criticamos, sempre apoiamos! É! Valeu aí, galera! Ricardo de Dublin, um abração aí pra vocês! E uma curiosidade, hein? É, curiosidade! Em toda a história do futebol, o Palmeiras tem mais vitórias na Neoquímica Arena do que o Corinthians. Aí, que beleza, hein? Aí, chupa, Curica! Vamos lá, fala aí, mais um áudio de pertinho, fala aí! Eu, de novo, o Rafael Dera Piraca, que ganhou do Corinthians, tem que dizer, né? Aquela frasezinha, nunca critiquei o Palmeiras, cê é louco! E, chupa, gambazada! Tão tudo pro inferno, miséria! Ah, miséria! Vamos lá! Fala aí! Chupa, Corinthians! Para, Riano, pode ficar falando essas coisas assim, não! Chupa, Corinthians! Chupa, gambazada, maldita! Olha aí, que beleza! Mande seu chupa, Curica, para 1196706862. Vamos ver aqui, fala aí! Fala aí! Bater nas galinhas é bom demais, agora vai ter que dar um dorio pra elas. Palmeiras ganhou, porra! É isso aí! É isso aí, desculpa aí, criançada, pelo xingamento, mas Palmeiras ganhou, chupa as suas galinhas! É isso aí! Aí fica o pensamento. O que que é um corintiano andando na rua? Uma pessoa no semiaberto, né? Sou o Jacques Ricardo de Aracruz e Espírito Santo, o antigo vizinho do Neves. É, então! Tá vendo? Cara, cê viu? Eu falo que eu moro nos lugares, cê cê não acredita. Fala aí, fala aí! Oi, eu sou o Olavo, aqui de Passos. De novo? Tô assistindo o jogo com o meu painel. Ah, não, esse aqui eu já soltei, esse aqui eu já soltei. Esse aqui, fala aí. Chupa, gambazinho, chupa, corintinha, se for. Vamos lá, fala aí! Festa no Quimicão, arrumamos um novo salão de festa agora. Festa no Quimicão. Chupa, Curica! Que beleza! Vamos lá! Eu só deixei eu colocar aqui no... Chupa, André Neri? Mais uma desgraça no Privadão. Não é assim não, mano! Pera aí! Presta atenção, rapaz! Colocaram a Liana aqui e tal. Só deixa eu colocar na coletiva lá, né? Rapidão aqui. Enquanto isso, a galera bombando aí. Cara, a gente quase chegou pertinho do 100k. Ô, vamos lá, dá aquela força pra nós, né? Se inscreve aí, vê a sua inscrição, verifica lá se não tem nada errado. Porque às vezes o YouTube dá essas coisas, né? Dá, dá essas coisas. É, é, ele desinscreve você. Desinscreve! Desinscreve! Vamos lá, voltando aqui. Mande seu áudio, 11961706862. Você pode mandar o seu Chupa, Curica, à vontade. Fala aí! Manda o Chupa pra todo gambar e freguês fiel e o Chupa especial pra minha mulher, gambazona. Ô, louco! Aí você pode falar de frente a frente, né, velho? Você tá com medo, né? Você tá com medo de encarar, não é? Ô, mulher! Chupa, mulher! Você tá com medo de encarar. Fala sério. Acho que ela vai morder, velho. Cuidado, cuidado. Nossa, qual é o risco? Cuidado. Fala aí. Aqui é o Kiko do Butantan. Kiko! Chupa, Curitia! É! Que beleza! Vamos lá, fala aí. Aqui é o Jorge, de Caldas Novas, Goiás. Estou na estrada, dirigindo, escutando um web errado de verdade e só tenho uma coisa pra falar pra vocês. É. Chupa, Galosada! Chupa, Curica! Os vagabundos! Chupa, Curitias! Chupa, Curica! Aqui os caras felizes. Vamos dar uma moralzinha pros caras. Dá uma moral aí. Na timeline aqui, no chat do YouTube. Vitor, Anuel, José Roberto. Ô, Luara, vem comer pizza. Rê Sobrinhos, NGamer. Pera aí. Manda, manda. Vê se dá pra ouvir aí. O Felipe Melo, sensacional. Pera aí. Coisa linda! Comemorar tomando um viewzinho e agradecer a Compsons Wives que mandou esse maravilhoso barolo pra mim. Coisa mais linda. É, Chico, é o marmite. Ô, minha filha, e agora eu vou comer aquele velho marmitex. Sensacional, repete, dá pra repetir? Dá, 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 dá. Dá pra repetir porque no comecinho ficou meio... Vamos lá, ó, de novo. Vem, Felipe Melo. E aí, o jogo? E aí, Felipe Melo? Opa. Coisa linda! Comemorar tomando um viewzinho e agradecer a Compsons Wives que mandou esse maravilhoso barolo pra mim. Coisa mais linda. Ô, minha filha, e agora eu vou comer aquele velho marmitex! Que beleza, hein? É, Felipe Melo. É, vai do marmitex, vai comer o marmitex. Mas tá paga esse marmitex, será? Ah, tá, né? Do Felipe Melo tá. Ah, tá, né, mano? Vamos lá, fala aí! Aqui é Francisco Fernando do Panamirim RN. Chupa, gambá! A família tá dormindo, né? Você viu que ele pulou baixinho, né? Chupa, gambá! Mas não perdeu... É festa no poleiro, André Dele! Eita! Chupa, Curica! Fala aí! Web Rádio Palmeiras aqui. Aqui é o Silas, aqui de Campinas. Tamo aí assistindo o jogão aí. O Curica tomou na combica. Só deu Palmeiras, hein, meu irmão? É isso aí. Hoje foi bonito, Edivão. Assim que o Verdão tem que jogar. Vamos lá. Vamos pôr aqui um áudio aqui, que eu quero ver o que esse cara falou. Porque ele falou que da outra vez arrepiou os cabelinhos. Vamos ver. Aqui é o Eric Miyake, mano. Tô aqui no caminhão, só de boa, ouvindo a web rádio Verdão. Chupa, Kimicão! Chupa, 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 chupa! Aí eu arrepiei com o grito do gol de vocês. Oh, delícia! Ah, abraço! Oh, Deus! Ouve o meu, ouve o meu, ouve o meu. É o Alice e o Davi. Fala aí. Um, dois, três e... Chupa, Corinthians! Fala, filha! Chupa, Corinthians! Fala, filho! Chupa, Corinthians! Chupa, gambazada! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Isso aí é o pai presente! Danilo de Limeiro! Isso aí! Isso aí é o pai presente, mano! O cara que não deixa os filhos! Está educando direitinho! Está educando direitinho! Muito bem! Olha, os caras, Lucas Lima, irreconhecível hoje. É pior que... Graças a Deus, né? Ó, meu querido, o cara tem razão. Que beleza! Vamos lá! Solta aí, Nery! Coloca aí, Nery! Fala aí! Chupa, Corinthians! Galinhada! O Palmeiras que é o melhor! O porquinho está na área! Murilo! Murilo! Aqui é o Murilo, de séries! O porquinho está na área! Valeu, Murilo! Valeu! Fala aí! É Chupa, Corinthians! Batizado! Batizado oficial! Que beleza, hein? Está todo mundo feliz, hein? Que beleza! Será que vai ter coletiva do Luxemburgo hoje? Então, eu estou... Hoje vai, né? Não! Se agendaram, 35 minutos estava agendando. Não, não, mas vai... A gente até mandou pergunta, até. É, então, mas tem que ter mesmo, cara. Essas horas tem que ter mesmo. Tem que se alongar ali, fazer uma coletiva de uma hora e meia. Vamos lá, vamos lá! Marcos Daniel Caruso! Ele mandou aquele super chat maroto! Fala! Festa no Quimicão! É, vamos lá voltar, vamos ver se tem mais áudio. Os caras estão loucos aqui, mandando áudio pra caramba, mano. Tem Chupa, Curica, que não acaba mais. Fala aí! Aqui é o Davi, Chupa, Corinthians! Isso, Davi! Valeu, Davi! E fica a dúvida, né? Quando é que cai agora o pagamento do mês de agosto? Ah, então já era, pode esquecer. Vai passar seis meses sem receber. Que triste, hein? Janeiro vai ter jogo de novo, né? É, aí que é. Caramba, verrou, mano. Agosto, setembro, outubro, novembro... Ih, vão ser quatro meses, hein? Ixi, Maria. Fala aí! É, né? Achou que ir na farmácia ia sair bem. Fazer o quê, né? Nosso novo salão de festa inaugurado. É, isso aí, Pietro Sorocaba. Fala aí. Se eu só digo uma coisa, chupa e sangra mais. Sangra mais. Era pra ter sido três expulsos, era pro Gabriel ter sido expulso. Ainda teve um errinho do árbitro, mas mesmo assim, chupa Corinthians, chupa. Chupa sempre, sempre. Vamos lá, Marcos Menezes, ele manda aquele super chat maroto. Valeu, Marcos Menezes. Se não é inscrito, se inscreva. Se não deu like, dá o like também, isso ajuda muito. É muito importante pro canal aí. Vamos lá, fala aí. Chupa Curica, com Dudu ou sem Dudu, vocês tomou no cu. Calma lá! Não pode, tem criança, meu. Não pode, não pode. Os caras são poederos. Papai do céu que tá ouvindo, viu? Fala aí! Corinthianos, Corinthianos, começa e termina. Isso é bom, hein? Nunca tinha pensado nisso. Fala aí! Aqui é Ricardo de Parnambu, no Rio Grande do Norte. Opa! Só pra lembrar, chupa, Corinthianos. Boa tarde! Ah, valeu! Mais um aqui, super chat do... Opa, peraí, perdi a tela. Não é o Edmilson de novo, né? Daniel Luiz Madeira. O bicho vai gastar o salário inteiro mandando super chat aqui. Ô, caramba, mano. É, faltam sete minutos aí. Fica esperto, tá? Só pra... Porque eu tô no... Sete minutos pra quê? Pra começar a culeta. Ah, tá. A culeta. Fala aí! Dá um like também, só... Boa noite, galera da Web, Rádio Verdão. Boa noite! Rit, Nery. Opa! Tô aqui no trompo. Acompanhei, acompanhei a transmissão de vocês. Tô dando risada pra caralho aqui. Ô, desculpa. Ô, que porra é essa? E só quero também mandar o meu chupa corica. E eu tô ansioso pra ver a nota de vocês hoje pro time, porque eu não assisti o jogo, apenas ouvi, mas parece que o pessoal jogou pra caralho hoje, hein? Jogou! Valeu, abraços. Marcos Ribeiro de Veracruz. Ah, é o Marcos Ribeiro, o nosso divulgador oficial. Ô, Marcos. Tá fácil hoje o negócio. É dez pra todo mundo e passa régua. Foi pro saco ali. Que beleza. Ah, são jogos antigos. Ah, é isso aí. É, foi embora. Ah, foda-se. Ah, vamos lá. Caramba, esse aqui mandou um monte. Fala aí. Ó, queria mandar um recado aqui pra uma mina aí. É. Que fez eu gostar dela. É. Depois me abandonou. Ah, ok. Certo? Deixou na mão aí. É. Deixou sofrer. Então é o seguinte. Chupa, Corinthians! Chupa a testuda do caramba. Que aí? Rolou! Lascar. Se ferrou, seu timinho. Se ferrou. De novo, hein? Segunda vez no ano. Eduardo aqui de São Paulo. Oi, Eduardo. Na próxima vez você pergunta antes. Você teve que começar a rolar aquele negócio, aquela química e tal. Você fala essas histórias pra quem? Dependendo de onde for, você pula fora, mano. É, fala aí. Chupa, Corinthians! Chupa, que é de uva! É. Esse aqui é o Fábio do Maranhão. É. Fala aí. Deixo! Gente! Web Rádio Verdão, sempre do caralho, fazendo aquela transmissão foda mesmo. Top! Caralho, esse time hoje... Esse time foi o Palmeiras hoje. Não aquela tireça que tava esse tempo atrás. E só pra não esquecer... Chupa, Corinthians! Esse aí, Dudu Garcia, Goiânia. Alô, Dudu! Olha aqui, ó. Vou ler primeiro o Super 7. O dinheiro é meu. Eu gasto do jeito que eu quiser. Minha felicidade vale muito mais. Edmilson Ritchie. Vamos lá, Thiago Martins Alves. Chupa, Curica! Ele fala aqui também. Valeu! Cadê a coletiva? Só pra gente ver aqui. Falta mais 4 minutos, hein? Me lembra, me lembra, me lembra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode mandar o seu áudio para 1196170. Abraço pro Rodrigo Nicoletti, pra toda a família, pros amigos. Olha, ó. Quem mandou esse áudio aí? É o Gabriel. Gabriel Menino, comemorando. Se liga a vibração do moleque chegando nos vestiários, ó. É isso aí. É assim que tem que ser. E olhando pra trás, assim, pra provocar. É isso aí mesmo. Tem que ter sangue verde, meu irmão. Isso, tem que fazer sangrar. Vamos lá, Jefferson Almeida. Mandou aquele super chat maroto. Valeu, valeu mesmo. O cara tem nome de Crustácio. Joerbisson. O pai fumou maconha antes de dar o nome pro... Não sei do que ele tá falando aqui. Tá no chat falando um negócio aqui. Deve saber lá por que ele tá falando. Eu sei que eu tô sentindo falta daqueles curica que entravam no chat, sabe? Aí, cadê? Falando, é, tem um monte de cara. Eu não sei, sumiram. Ah, coitado. Sumiram tudo. Nivaldo Estanguini. Garotada, deram conta desse jogo. Pode mandar esses medalhões tudo embora. Nivaldo de Pirassununga, São Paulo. Pirassununga. Já morei aí do lado do Lito 51. Eu tomei tudo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Fala aí, fala aí, fala aí. E aí, galera. Danilo aqui de Natal. Bota aí. Chupa, Edilson. Chupa, Edilson. Olha, veio com... Agora com o Hecchio. Chupa, Corinthians. Aí, mais uma na Arena de Pirona. Olá. Aqui é a Ana Carolina, da Zona Sul de São Paulo. E... Chupa, Arena de Pirona. É isso aí. Todo mundo mandando aqui seu carinhoso. Tudo carinhoso, né? Tudo carinhoso. Chupa, Curica. Ele sempre saber que o lugar deles é chupando mesmo. Boa noite, André. Boa noite, turma. Aqui é o Edgar de Conchas. Eu quero ver aquele babaca do Neto amanhã. O que ele vai falar. Chupa, Curica. Chupa, babaca, bobão, Neto. É, amanhã eu faço questão de ver. Eu não gosto, eu não assisto. Faz muito tempo que eu não assisto. Mas amanhã é dia, viu? Só pra ver, né? Amanhã é dia. Amanhã é dia. Abraço, Carlos. Pera aí. Olha que legal, você viu? Ainda aquela gritaria. Você viu... É, não. Por causa da faixa lá. Um abraço pro Carlos Mossado. Publicaram no Insta, assim. Debaixo, não. Onde colocaram a faixa? Debaixo daquele telão lá. Colocaram 8 do 8 de 2020. Que momento. Que momento. É, e há um mês, né? Agora é 9 do 8 também. 9 do 9. Hoje é dia 10. 10 do 9? É 10, é 10. Podia ser 9, né? Tudo bem, tudo bem. Se fosse 8 aí, mano, os caras iam tirar do calendário essa data. O número 8, sei lá. Iam tirar do... Do... Do campo, tudo. Não liga no WhatsApp não, que não dá pra atender, minha gente. Vamos ver. Começou. Se você parar pra pensar, tem muita coisa boa acontecendo no meio do caminho. Só querer parar pra pensar um pouquinho. Analisar com calma. Esquece o jogar feio pra ganhar o campeonato. Vamos parar e desenhar o que o Palmeiras tem feito na temporada. Né? E ver. Analisar com calma, com coerência, com critério, né? Aí você vai ver que o nosso ano é um ano muito bom. Tivemos duas participações de competição, ganhamos as duas. Temos números importantes, né? Duas derrotas na temporada. É o time que... Melhor defesa da competição, da temporada. Tem uma série de coisas que são boas, né? E agora a gente vai conseguindo... Botei um jogador, botei outro. Não encontrei. Agora encontrei um espaço bom pro Lucas Lima, né? Também com o Lucas Lima. Hoje ele tá num espaço que ele consegue dominar a bola e ter a segunda bola, a terceira bola, o pensar no jogo, né? E a velocidade, que eu gosto de velocidade. O Elis amadureceu. Foi amadurecendo nos treinamentos. Entrou contra o Bahia bem. E já mereceu oportunidade. Entrou no jogo passado bem. Nesse jogo, ele puxou a velocidade, provocou situações de desconforto para o adversário. Depois entrou o Verão, né? Eu acho que nós tivemos o controle do jogo o tempo todo. Eu, num momento algum, eu vi o Palmeiras ameaçado nesse sentido. De uma derrota, de um resultado negativo. Professor, a segunda pergunta é da Web Rádio Verdão. A importância de vencer um derby e o seu retrospecto, inclusive, em brasileiros contra o Corinthians é muito bom. São três vitórias e dois empates. Aquele ditado, né, gente? Aquele detalhe, né? O contra o Corinthians é um jogo diferente. Todo jogador que joga no Palmeiras ou que joga no Corinthians tem que saber que esse derby é um derby diferente. É um jogo diferente. Você tem que viver ele da intensidade que permite, né? É jogar o momento. O para trás não interessa. O para trás já passou. Nós ganhamos o campeonato. Já ficou para trás. O jogo era hoje. O campeonato brasileiro. Então, acho que tudo foi ficando para trás. Ah, eles estavam à vantagem de 2018. Tá bom, mas já ficou para trás. Já ganharam. Já passamos à frente agora. Ganhamos nós. Então, quer dizer, as coisas fazem parte do futebol. E o jogo de hoje, o Palmeiras ganhou no campeonato brasileiro de uma grande equipe, no campo do adversário, que é muito importante. Um adversário difícil, que sempre propõe jogo aqui. Nós conseguimos ter um resultado. Então, acho que essa coisa de jogar com o Corinthians, trabalhando no Palmeiras, você tem que saber que é um jogo diferente. Terceira pergunta é do Bruno Diniz, do Sport TV e do Gudrinha da Fox. Sobre o Verón, ele tem tudo o que um jogador precisa para fazer sucesso, talento e estrela? E também, se possível, comentar sobre o Wesley e se você acha possível uma formação com os dois juntos em campo. O que eu acho é assim, as pessoas estão... Os jogadores jovens estão entrando. Mas tem que ter muito cuidado. O Verón é um bom jogador que tem um potencial fantástico. Mas ele não é um salvador da prata e não vai ser o jogador para colocar toda a responsabilidade em cima dele. Mas é um jogador que tem tudo para acontecer. Ele é muito novo. O Eli também melhorou muito. Não estava legal. Agora ele melhorou. Então, a tendência é acontecer isso. Como tem o Patrick, como tem o Gabriel Menino, como tem o Danilo, né? Que entrou. E tem o mais experiente que eu usei hoje, em vez de entrar o Danilo, entrou o Ramírez com o Bruno Henrique. Porque estava de um jogador mais experiente. O Mike recebeu o cartão para ser o Gabriel Menino, que joga de lateral tanto quanto joga por dentro, de volante. Então, assim, as pessoas têm que ter um pouco de calma com essa garotada. Essa garotada não pode ser colocada como salvador da pátria, como quem vai levar o Corinthians para frente. Nós precisamos fazer as coisas com muita tranquilidade, colocando e tirando e colocando e tirando. E fazendo aquilo que for necessário ser feito na temporada. Então, algumas coisas estão sendo produzidas, né? Umas estão prontas e outras já estão para acontecer, né? Pergunta da Luiz Oliveira, da TV Bandeirantes. O Palmeiras, e você, é o único time que fez as cinco substituições em todos os jogos do Brasileiro. Por que você optou por colocar o Willian e o Verão naquele momento da partida? Mais uma vez, os dois entraram bem e serviram um ao outro ao ataque e o segundo gol. É, eu acho que cinco substituições te dá o privilégio de você poder, dentro de um jogo, tornar a tua equipe mais ofensiva ou mais defensiva. Jogar na transição ofensiva ou jogar mais reativo. Então, você tem que ver o que você vai fazer. Então, eu tenho feito as substituições, às vezes tornando a equipe mais agressiva. Hoje, mesmo ganhando, eu tornei a equipe mais agressiva. Apesar de eu ter entrado com o Bruno e o Ramírez, você pode ver que eu abro mão de... Quando o Luiz Adriano sai, eu boto o Willian, o Verão e o Rony. Por quê? Porque é para jogar o Corinthians para trás. Senão, eles vêm muito para cima. Então, qualquer bola que o Corinthians perdesse, eu tinha a velocidade dos dois lados e mais o Willian. Então, eu acho que a substituição, essas cinco, facilita o técnico de preservar o jogador, poupar o jogador. Eu ia tirar o Luiz Adriano do jogo, eu ia tirar, mas dei azar porque aconteceu antes a lesão dele, mas eu ia tirar. Porque eu não tinha necessidade de ficar mais no jogo, até porque ele vinha numa sequência. Então, eu acho que as mudanças, para mim, cinco substituições, eu acho ótimo você poder mudar cinco jogadores. Pergunta do Eduardo de Menezes, da ESPN, e do Bruno Secondo, da Gazeta Esportiva. Professor, sobre o Luiz Adriano, inclusive, a importância desse jogador, já com 11 gols na temporada, e se você já tem alguma informação sobre a lesão dele? Sobre a lesão, muito precoce. A gente não viu nada, né? Amanhã aqui ele vai fazer ultrassom, uma ressonância, para a gente ver a gravidade da lesão. Mas já sabemos que estamos com ele fora, pelo menos, contra o esporte, contra a Bolívia, já deve estar fora. E vamos ver o que vai acontecer para a frente. Mas a lesão, hoje em dia, de músculo, dependendo do grau dela, é que nem o Felipe Melo. Você perde oito jogos, nove jogos, né? Porque domingo, quarto, domingo, né? Se não tem domingo, domingo. Então, é uma preocupação, mas tomara que não seja nada grave. E ele é um jogador que ele trabalha para a equipe e, se bobear a bola, ele bota para dentro. Se chegar a bola para ele, ele bota para dentro. Pergunta do Lucas Basílio, da 105FM. Como que você avalia a sequência do Lucas Lima? Na sua visão, ele está sendo muito mais participativo com essa sequência no time titular? É, assim, o Lucas tem treinado bastante, vocês que vão lá. É pena que ele não está com a pandemia e ninguém pode ver esse treinamento que é aberto para as pessoas vejam. O quanto ele tem se dedicado. E eu dei uma girada na equipe, né? Você pode ver que eu dei uma mudada na equipe. Eu encontrei um espaço onde o Lucas, ele pode flutuar sem ter alguém flutuando no cagote dele. Que ele consiga dominar essa bola com o pé canhoto ali. Então, ele tem a possibilidade de puxar a bola para dentro, olhar quem está na frente dele, virar a jogada. Foi o que ele fez. Fudeu tudo. Ô, voltou. Pode continuar, professor. Você deu a luz, né? Pode. Pode continuar. Então, o Lucas Lima puxa a bola para dentro, consegue enxergar a frente, consegue virar jogo. Então, ele está num espaço do campo diferente do que ele estava jogando há um tempo atrás. Então, de repente, ele encontrou um jeitinho. Eu encontrei um jeitinho para ele e ele gostou desse jeitinho de jogar ali. Pergunta do Francisco de Laurentiis, do site da ESPN. Professor, o Marcos Rocha e o Felipe Melo já estão em transição física. Tem algumas perspectivas sobre isso? Vamos chegar amanhã, né? Porque estou numa transição, né? Vamos chegar amanhã para a gente ver como é que eles vão estar. O Marcos jogou muito bem o jogo passado e esse jogo saiu por causa do cartão. O jogo passado, porque precisava de sair um pouco mais para o jogo, né? Então, vamos ter calma para voltar com o jogador para não dar recidiva para o jogador não ter nenhum problema de ter que voltar para o departamento médio. Pergunta do Felipe Zito, do Globosportes.com. Pela sequência de jogos e viagens, tem chance de você preservar alguns jogadores pensando no jogo da Libertadores? E tem algum planejamento sobre a viagem à Bolívia? Tenho. Nós vamos viajar após o jogo do esporte, logo em seguida. Já viajamos, pegamos um enfrentado e vamos embora. Agora, para o jogo contra o esporte, nós vamos ver agora o que o departamento de ciência vai oferecer para nós. Como é que vai estar a recuperação de cada atleta, para a gente poder fazer a análise daqueles jogadores que vão jogar contra o esporte. Obrigado, professor. Parabéns pela vitória. Um grande abraço. Acabou. É, que momento, hein? Fodeu tudo. Sensacional, apagou a luz aqui. Para quem não estava vendo, né? E aí o bicho está pegando lá e está querendo, hein? Boa. Apagou a luz de onde eles estão ali, acho que deve ser no vestiário, sei lá, alguma sala ali. E ele tem que tomar cuidado lá agora, hein? Fodeu tudo. É, porque pegar fogo na farmácia, as coisas lá, o esporte, né? Cuidado, hein? Cuidado. Como chama aquela farmácia que ele faz comercial? Tipo, parece o Milton Neves. Ah, o do Ultrafarma lá? É, isso. O Sidney da Ultrafarma. É, o Sidney. Vai lá no Sidney. Que beleza. Vamos lá, então, vai. Resumo da partida. Diga lá, Claudio Vitt. Bom, dois a zero e o chocolate. Aí está fácil, né? Como a gente já comentou aqui durante a partida, né? O primeiro tempo foi muito bom das duas equipes. A postura e a proposta eram praticamente idênticas. A forte marcação no campo de ataque, na defesa do time que está com a bola. E tentar roubar essa bola ali para evitar a criação e, quem sabe, pegar de surpresa o adversário. Então, os dois praticamente o tempo todo do primeiro tempo foi um espelhando o jogo do outro. É isso. Cada um que pegava a bola tentava avançar, empurrar o adversário para o seu campo de defesa para dificultar essa saída de bola com qualidade. Só que o Palmeiras foi muito superior nesse quesito porque o Palmeiras teve mais objetividade, teve mais qualidade, acertou muito mais os passes e conseguiu criar boas chances para fazer o gol. Quando tivemos o lance do pênalti, que é indiscutível, não tenho o que reclamar, né? As regras, graças a Deus, mudaram porque em outra época é capaz de nem ter expulso o jogador porque, segundo a regra antiga, a penalidade já era uma punição, né? Essas babaquices aí, mas o cara foi intencional, colocou a mão justíssima expulsão e o Palmeiras foi muito, mas muito inteligente no segundo tempo por deixar o time do Corinthians mais tempo com a bola e fechar o meio do time do Palmeiras para não permitir que o Corinthians conseguisse fazer a infiltração para tentar a finalização. E abrindo as laterais quando estava com a bola, correndo, usando a velocidade do Patrick, do Wesley, depois entrou o Rony também para botar fogo, lógico que com menos qualidade, mas mesmo assim era um jogador que preocupava o sistema defensivo do time do Corinthians e o Palmeiras colocou na roda literalmente o time do Corinthians. Praticamente, eu acho que um jogador do nosso elenco que não estava no mesmo nível de todo mundo, mas também não comprometeu. Então, o jogo foi um jogo brilhante do Palmeiras, soube, usou com a inteligência para jogar o segundo tempo, diferente de outros jogos em que o Palmeiras conseguia o resultado do placar na frente e aí recuava o time e contava com a posse de bola, não sabia controlar essa bola, segurar essa bola no campo de ataque, aí sim, né, para poder matar o jogo. E foi isso que o Palmeiras fez. Conseguiu o segundo gol, poderia ter feito o terceiro, o quarto, se pressionasse, se quisesse teria feito sim, porque o time do Corinthians estava perdido em campo, não conseguia marcar. E aí há méritos para o nosso meio de campo com o Lucas Lima, com o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o próprio Bruno Henrique quando entrou também conseguiu se movimentar, conseguiu colocar essa bola para frente. Então, o time do Palmeiras hoje estava com uma mentalidade diferente e aproveitou a fragilidade do time do Corinthians, que é um time que só sabe marcar, mas hoje com o pênalti, né, antes não teve a velocidade de conseguir finalizar e fazer o gol, mas com o pênalti fez o gol, perdeu um jogador e o Palmeiras conseguiu aproveitar a superioridade numérica, não só no placar, mas também dentro de campo, e aí foi senhor do jogo e conseguiu ampliar o placar. Uma vitória justíssima de um futebol bonito, um futebol ofensivo, diante de um futebol que a gente sabe, que a gente conhece, que é aquele futebol pragmático, que só marca e quando faz um gol aí se retranca ainda mais, fica mais difícil. O Palmeiras foi superior o tempo todo, vitória mais do que merecida. É isso aí, André Neri. Cara, eu vou ter que ir atrás do Cláudio, né, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas, como a dinâmica e o futebol jogado pelo Lucas Lima, os cruzamentos que dessa vez saíram, não todos perfeitos, não, mas aí é a tentativa, né, cada cruzamento é uma jogada muito perigosa, tanto pra lá quanto pra cá, não tem jeito. São coisas que têm que ser treinadas. A postura do Palmeiras é ligado e mais participativo, você via o time mais próximo, tocando, é, tocando a bola, outra coisa, cara, hoje, se a gente viu, é lógico que acontece isso durante o jogo, acontece, é um expediente que tem que ser usado, o toque pra trás, recuar o jogo quando tá difícil e tal, mas hoje só aconteceu em, quando tem que acontecer, em ocasiões que, que não tem outro jeito, que você tem que recomeçar todo o jogo de novo. Hoje não, hoje você via toques e triangulações, é, indo pra frente, né, vertical ali, você tentando fazer o, o, um ataque, né, visando esse ataque, isso não acontecia e fazia tempo, fazia muito tempo que isso não tava acontecendo no Palmeiras, era aquele toquinho, pegava, toca, domina, vira, pra trás, domina, vira, pra trás, e o time meio parado, hoje teve movimentação, os jogadores ali tão de parabéns, é, jogadores muito, muito criticados, como o Lucas Lima, hoje ele fez uma partida, é, como você leu aí, ironicamente, reconhecível, né, Corinthians teve mais expulsão que chute no gol. E não deve tá mentindo não, cara, se você pegar os números da, da partida, que aconteceram na partida aí, vamos lá ver, vamos atualizar só pra ver. Ah, acho que, no geral, acho que o Corinthians deve ter dado uns cinco chutes. Finalizações. No gol, no gol, acho que foi uma só. A gente, duas, duas. Foram duas no primeiro tempo. No gol, no gol, eles chutaram quatro vezes. Tiveram dez finalizações ao todo, o Palmeiras teve vinte e uma, sendo que oito foram no gol. Então, assim, foi muito superior nos números, no campo. Já estão pedindo pra trocar o nome do estádio lá. É? Vai ser, agora não vai ser mais Neoquímico, vai ser Allianz Parque, Allianz Parque de diversões. Ah, boa! É um Allianz Parque genérico, né? Tem tudo a ver. Então, isso, o Palmeiras tá de parabéns hoje. O técnico também, já que a gente pegou a fala dele aí, foi ousado, entrou com um moleque, com o Wesley, que, meu, é mais um que prova. O Luxemburgo demorou pra colocar o Gabriel Menino. Lembra, né? O Patrick e o Gabriel Menino. Quando começou a colocar, não teve jeito. Porque aí fica na cara, né? Que não dá pra você não utilizar esses dois jogadores como titulares. E o Wesley, hoje, mesma coisa. Segunda vez que ele entra, prova o porquê tem que estar de titular ali. Não é porque o jogador que saiu pra ele entrar tem mais nome, tem mais rodagem, não é? Você tem que aproveitar o momento. E o Wesley é infinitamente melhor do que o Rony no momento. Parabéns. Parabéns mesmo. Jogaram esse jogo como a torcida do Palmeiras gosta que jogue. Com amor ali, com pôr o coração na ponta da chuteira e ir pra frente. Tá certo. Parabéns. E só pra gente não deixar, pra ajudar os historiadores agora dos dois times, né? Lembrando do grande Fernando Galupo também, que esteve aqui numa live. Agora a gente tá com uma dificuldade, assim, pra contar, né, os derbs, quem tá na frente. Jogo com pandemia vale? Jogo sem torcida vale? Sei, né? No estádio novo vale? Tem que contar, né, Claudio Rich? É, é, é. Porque eles gostam, né, dessas coisas, né? Com o Nami Wright novo também? Pode? Pode. Conta. É mesmo, eu contaria. Conto. Eu vou perguntar. Mas assim, brincadeiras à parte, eu gostei muito daquele goleiro baixinho do primeiro tempo do Corinthians. Sim. Pra mim, um dos melhores em campo. Eu acho que o melhor em campo mudou o jogo. É, eu não entendi porque o Thiago Nunes tirou ele ali, ele saiu, não vi. Bom, mas falando sério agora, o Palmeiras, a gente tá brincando, é óbvio, né? Porque foi uma vitória contra o Palmeiras, contra o Corinho. Foi uma vitória com autoridade, né? Com responsabilidade, com autoridade, né? Um time como o Palmeiras jogou lá no dia 22, quando voltou, né, de agosto, e acabou perdendo pro Corinthians. Jogou bem também e acabou perdendo, que o Everton tomou aquele gol e tal. Então a gente critica muito porque o Palmeiras se desfez de uma tentativa de jogar bem pra ganhar o Campeonato Paulista, assim fez, e só que não conseguiu retomar o bom futebol. Teve uns lampejos lá contra o Santos, mas hoje controlou o jogo do início ao fim. Teve uma bola do Otero, é verdade, na trava ali num rebote de bola parada, mas tirando isso, o Palmeiras não teve nenhuma grande, não deu oportunidade pro Corinthians ter um grande momento no jogo, né, Claudio? Não, desculpa te cortar, mas mesmo com esse lance, se por um acaso saísse o gol, com o tanto do tamanho do futebol e a qualidade com que o Palmeiras apresentou hoje, eu acho que se saísse o gol, nem assim o Palmeiras mudaria a atitude dentro de campo. É, tava muito bem, o que me chamou muita atenção hoje, eu falei, eu twittei aqui no meio, no intervalo, né, me chamou muita atenção a organização do Palmeiras em campo. Acho que o Zé Rafael foi fundamental no meio. A gente falou no programa do Gé aqui antes do jogo, né, na live do pré-jogo, que a melhor função do Zé Rafael com o Luxemburgo foi como um volante ali no meio. E hoje foi provado isso, né, ele no meio ali um pouco mais recuado, como o cara que sai pro jogo, ele é muito bom jogador, ele errou um gol no primeiro tempo, ali o passe pro Luiz Adriano, mas quais jogos você viu do Zé Rafael que ele pelo menos tava ali pra tentar fazer aquilo? Ele se apresentou, roubou a bola, estava ali, ele vai, o meia, o Lucas Lima, é o que a gente critica muito ele, ele vai errar mais que os outros, naturalmente, mas ele não pode tentar, ele não pode se omitir no jogo, ele tem que tentar a bola mais difícil, a bola mais plástica, o passe que ele deu de pé direito, um cara que tem aquela visão, ele não é pereba de bola, né, Cláudio Rich? Não, sem dúvida nenhuma. Ele sabe fazer e quando ele tá com vontade, ele joga muita bola, o Lucas Lima. Não, e méritos totais pra ele, porque a gente sabe que ele é um jogador que não tem pé direito. Exato, a gente brinca aqui que ele não sobe nem no ônibus, né, com pé direito e hoje ele achou um passe muito, muito, muito feliz ali pra jogada e o William também foi esperto de tocar pro Verão. Primeiro tempo, o Palmeiras começou com dificuldade ali na marcação, até acertar e a gente até falou na transmissão, né, o Corinthians tava tentando chegar, tentando passar a bola de um lado pro outro, o Otero se movimentando muito, mas o Palmeiras não tomou susto, defensivamente hoje, perfeito o Palmeiras, não teve uma infiltração do Corinthians, não teve uma jogada de susto na cara do Everton, o Luan e o Gustavo Gomes é uma baita de uma zaga e aí a partir dos 20 minutos do primeiro tempo acabou o jogo pro Corinthians. O Palmeiras dominou completamente e o gol demorou pra sair no final, né, o Palmeiras não criou muitas chances claras de gols, mas hoje aconteceu uma coisa que não vinha acontecendo há bastante tempo, o Palmeiras chutou de longe, o Lucas Lima chutou, foi travado, mas chutou. O Gabriel Menino arriscou de longe, o Patrick de Paula no primeiro tempo finalizou e tentou. e aquilo, né, cara, uma hora consegue e tanto é que a jogada, o Luiz Adriano, com a inteligência que ele tem, ele saiu, né, da área, deu a bola pro Wesley, que o Cássio é um baita de um goleiro, saiu bem ali, conseguiu tirar o Wesley da jogada e na sequência saiu o pênalti no chute do Lucas Lima, que o Fagner defendeu, bela defesa do Fagner. E aí o Luiz Adriano, cara, ele é diferenciado mesmo e a gente tem que agradecer e enaltecer o centroavante que a gente tem. Uma coisa que o Palmeiras não precisa buscar é um centroavante. É claro que se tiver mais um no nível dele, ótimo, mas não é uma carência porque o Luiz Adriano é muita bola, é muito inteligente. Segundo tempo, cara, deu dó do Corinthians, sinceramente, parecia um treino, botou na roda. O Palmeiras propositalmente deixou o Corinthians chegar mais pro ataque pra buscar o contra-ataque. Aí com 23, 24 minutos foi o gol do Verón logo que ele entrou, 27, e aí o jogo acabou. Aí eles perderam a cabeça, teve mais um jogador expulso, e se o Palmeiras tivesse uma gana um pouco maior, mais vontade ali de apertar mesmo, poderia ser uma goleada histórica. Então foi um jogo pra lavar a alma pro Luxemburgo ter tranquilidade agora, as críticas certamente vão diminuir bastante, e agora tem que pegar essa confiança do jogo de hoje e aplicar contra o esporte aqui em casa, porque se engata duas, três vitórias e na quarta-feira a gente tem libertadores, aí é aquilo que a gente fala sempre, né? A confiança pro jogador de futebol é fundamental. Vamos lá, chegaram junto aqui com a gente. Então foi o Nil Nascimento, chegou o Jefferson Almeida, Thiago Martins, o Paulinho Moraes, que ele se tornou um membro, e o Ricardo Aoki, lá do Japão. Mandou um super stick. Eu já vou pedir a primeira nota dele, pra não ficar fresca a coletiva, que teve pergunta da Web Rádio Verdão. Sim! E agradecer a assessoria que finalmente aí tem colaborado e tem trabalhado junto com as mídias e tudo mais. Muito obrigado. Isso. E fique tranquilo, viu, torcedor, que quando o Palmeiras jogar mal, a gente vai criticar também. Eu ia falar, só completando você, você tá vendo o porquê das reuniões? Não é pra se vender não, tá? Fala aí! Nota do técnico. Ah, hoje foi, a escalação foi muito bem feita, as mudanças na hora correta. Obrigado, Cate Rit. Hoje foi perfeito, até a entrada do Bruno Henrique fez sentido hoje. É pra segurar um pouco mais, cadenciar o jogo, né? Cate Rit. Poderia ter tentado o Danilo. Chegou, gostou, ótimo. Ótimo. Você viu o apontado pro Shell? Não. Não! Você viu o apontado pro Shell? Vou te mostrar. Ótimo, também gostei. Hoje entrou, sem medo, foi pra cima, escalou os moleques ali pra ter velocidade. Gostei mesmo, ótimo. A nova dupla de vôlei de praia. Aparece aqui? Dá pra ver aqui? É, aqui, aqui, aqui. Deixa eu mostrar aqui. A nova dupla de praia aqui, vamos ver, vamos ver se... Do vôlei de praia, é, é o Jô e o Fagner. Perfeito, senhor Evander Luxemburgo. Parabéns hoje pelo trabalho. E se domingo fizer cagada, a gente vai descer a lenha de novo. Mas é assim, o futebol é assim, cara. E principalmente o torcedor do Palmeiras, a corneta tá no sangue, não tem jeito. É, se fosse tudo as camadas de perna de pau, pé rapado, que não jogasse, a gente nem ligava. Mas a gente sabe a qualidade que tem, mostraram mais uma vez hoje, tem que manter. Não dá pra ser um jogo bom e dez ruim, né? Pois é. Nota dos jogadores. Vamos lá, começando com o goleiro Everton. Ótimo. Bom, fez nada. É tão ruim, péssimo pra ele. Não trabalhou, é isso aí. Fora Everton. É, mas ó, mais uma vez, hein? Por três vezes ele colocou o Palmeiras no campo de ataque. E a jogar. Fazendo ligação direta, hein? E tudo com qualidade, hein? Não, ele é ótimo. E teve um passo que ele fez com a mão. Calde o Hit, ele joga, ele consegue lançar. E o lance que a gente falou que era pro Ramiro ter sido expulso lá, né? Eram pra ser três expulsos. Era, passar três. O juiz meteu a mão no Verdão. É isso aí. É uma boa, como sempre, né? Só pra não perder o costume. Mas ele teve um lançamento que ele fez da área, da grande área, passa a bola, passa o meio de campo, cara. É. Mano, tem gente que... A gente vê muito isso quando tem aquelas ações no Palmeiras, que o cara dá o chute do meio de campo. Tem um cara que chuta e a bola não chega na linha de fundo, cara. E o cara com a mão faz aquilo. Impressionante. Vai. Eu achei ótimo. Boa. E depois do Everton Mike. Bom. Muito bom, Mike, hoje. Bom. Defensivamente foi... Acho que cansou um pouco na hora que foi substituído, mas foi bem. Eu tô gostando desse esquema na hora que o time adversário cansa, o Gabriel Menino vai pra lá, põe outro no meio e ele dá outra cara no jogo. Foi bem o Mike também, na minha opinião. Gustavo Gomes. Bom. É um monstro. Um monstro. Luan. Bom. Não errou uma hoje. Não. Vinha. Regular. Regular. Olha, pra mim foi muito ruim. Então, ele do time, acho que hoje foi o único que realmente tava abaixo. É, precisa realmente chegar a um lateral ali pra dar uma encostada. Porque o Diogo Barbosa, por mais que seja fraco, tem ali uma disputa. Porque se o Vinha ficar jogando essa bolinha que ele tá jogando há três jogos aí, sem ninguém no banco pra incomodar o cara, a tendência é piorar. Tem que ter a sombra, né? É. Hoje, hoje ele foi muito mal, mais uma vez. Patrick de Paula com a cinco. Gigante. Cara, esse moleque é craque. Sim, moleque. Jogador de futebol com todas as letras maiúsculas. Gabriel Menino. Ótimo. Também ótimo. Aí o passe que ele deu de calcanhar dentro da área. Uma coisa que também, assim, deixa muito feliz desse jogador. É um cara que se machuca ali. Não, professor, deixa mais um pouco. Vamos testar pra ver se vai pro jogo. Você vê, às vezes você olha o Patrick no final do jogo. Tava cansado. Você via que tava cansado? Tava bem cansado. Mas se você sacasse o cara, talvez ele falasse, pô, aí não, deixa mais um pouco. E depois a descida do vestiário, como você mostrou aí, era o Gabriel Menino, não era? Era o Gabriel Menino. Vibrando que nem um louco no vestiário mesmo, fazendo aquela provocação depois do jogo. E tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo. E é o futebol, cara. Tem que aguentar e tem que dar aquela chupada, Curica. Ótimo. É isso aí. Depois do Gabriel Menino, o Zé Rafael com a oito. Muito bom hoje. Muito bom. Eu acho que o Zé Rafael fez a melhor partida dele no ano, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, eliminou o Fagner, eliminou o meio campo do Corinthians e foi muito bom. Ele saiu e entrou no finalzinho o Ramírez. Bom. Sem nota. Nem deu tempo. Nem deu tempo, né? E quase fez gol, ainda estava lá dentro da área. Depois do Ramírez, o Lucas Lima. Ótimo. Foi perfeito. Foi o jogo do Lucas Lima. Caraca, foi assim, irreconhecível. Pois é. Irreconhecível hoje, Lucas Lima. Muito bom. Brincadeiras à parte, que jogo o cara fez hoje. É. Depois ele saiu e entrou o Rony. Também não deu muito tempo ali. Ele deu alguns piques ali. Ele nem conseguiu pegar na bola. É até sonar que você falou no Rony, mas regular. Ai, meu Deus do céu. Quem saiu também no final e depois entrou foi o Bruno Henrique. Participou do jogo. E aí, o Bruno Henrique? Deu aquela cadência, deu aquela segurada na peteca. É, fez o que tinha que fazer, mas foi bem. Entrou bem no jogo. Bom. Entrou ligado no jogo ali. Não errou muito. Depois deles vieram os atacantes. Começando com Wesley, camisa 21. Ótimo. Que moleque abusado, hein? É, rabisca, vai pra cima. Tem que fazer isso mesmo. É isso. Quase fez um gol. O Cássio foi muito bem. Aquela bola ele chutou certinho. Ele chutou na diagonal, né? Mas o Cássio é um ótimo goleiro ali e pegou, né? O Verão com a 27 entrou no lugar dele e marcou um gol. Ótimo. Ótimo. Moleque tem estrela. Impressionante. E ó, ó. E o Gabriel Verão, ele tem um ano a menos que o Gabriel Jesus, quando subiu para o profissional. E ele tem sempre um número a mais, tipo, se você pegar data por data, ele tem sempre um gol a mais, um jogo a mais. E ele aumentou o número de gols no profissional pelo Palmeiras, que está na frente do Gabriel Jesus, se você comparar aí com as idades. O Luiz Adriano com a 10 foi o capitão hoje. Ótimo. Ótimo. Que frieza no pênalti, hein? Que golaço de pênalti. Ele é inteligente. É aquele cara que ele pega a bola, ele dá o passe na hora certa, ele segura a marcação, chama a marcação, espera o jogador se posicionar melhor. Ótimo. E para finalizar, o William Bigode, autor da assistência para o gol do Verão. Bom. Bom, ligado no jogo o William entrou, hein? Não errou o passe hoje. É, está aí. É isso aí, essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras. Jefferson Almeida. Ele fala lá de Uberlândia, Minas Gerais, acompanhando a melhor transmissão do Verdão e chupa a curica. Ah, valeu. Valeu, obrigado. Vamos lá, eu mandei aqui, agora essa nota. Nota do William. Péssimo. Era para ter expulsado o Ramiro, que teve um cartão amarelo que ele não deu contra o Lucas Lima. E digo mais, ele irrita, porque ele sabe, você vê aquelas porradas e faz aquela carinha e as expulsões dos corinthians não tinha nem contra. E outro, na boa, deveria ter dado um cartão amarelo para o João que simulou 38 pênaltis. Tinha mesmo. Estava parecendo o João da Porcolândia que caindo toda hora na coisa, está louco, nem simular não sabe. Cadê eles? Foram embora? Foram. O João foi que ele não estava passando bem, ele foi no primeiro tempo, a hora que ele me falou aqui. Ixi, estava meio zoado mesmo. Estava zoado. Ah, estava com a arma na rosca. Estava com a Biela solta, é isso aí. Ele foi para o São Camilo, mas a lua está aí, depois eu vou dar carota. Vamos lá, aplausos. Aplausos. Hoje está difícil. Que bom, né, que é para você falar isso, né? Eu vou aplaudir o estagiário do Twitter do Palmeiras hoje, que está tirando um sarro até agora. É isso aí, estagiário. É assim mesmo, velho. Tem que zoar mesmo. Não perde a chance. Se a gente perder o próximo, os caras vão zoar também. É isso aí. Tem que zoar mesmo. Ainda bem, graças a Deus, vocês entenderam como é que funciona. O espírito da coisa. Esse é o espírito. É, para os caras lá passarem raiva e ficarem uma semana de cabeça quente. Ainda bem que tem novo Deus Aldina lá. Falaram que tem um remédio novo lá pela parceira. O Atroveron. 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 Isso. É isso aí para cólica, né? Para não borrar. Isso. Ah, chupa. Eu vou aplaudir o Lucas Lima, cara. Olha, e o cara mandou hoje para mim, à tarde, eu sempre coloco lá no Instagram, qual que é o seu palpite ali. 2x0. Show do Verão e do Luiz Adriano. Caraca, manda os números da cena aí, mano. É, amanhã é da, como chama lá, da Independência. Então, aplausos, aplaudidos. O meu aplauso vai para o Patrick de Paula. Patrick. Então, estagiário Patrick e Lucas Lima. Sim. E as nossas vaias vão para... Ah, e a... Eu tenho minha vaia. Não, eu vou vaiar o Tamigred. Não, 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 não. Eu vou vaiar o Matias Vinha. Eu vou vaiar o técnico do Curica que tirou o melhor goleiro. Sim. Podia, cara. É, também achei estranho. Porra, mano. O cara jogando um bolão, mudando o jogo com as defesas. É. Não, o do Parmeira não tem ninguém ali. Talvez, ó, eu não vou ser malvado, mas eu deveria dar uma vaiinha pequenininha assim para o Vinha. Não, eu vou vaiar o Vinha. Porque ele merece, assim, ele tem condições de render muito mais, ele já mostrou isso. Então, vinha a volta naquele esquema que você chegou aí, que aí você não vai tomar mais uma vaiinha pequenininha, assim. Uh. É. Uh. Você vai vaiar o quem? O Vinha. O Vinha. Vamos lá. Quem foi este aqui? Destaque do jogo. Aí, sim. Aí, para mim, o Lucas Lima foi o destaque do jogo. Exatamente. Para mim, acho que o Lucas, hoje, ele teve dois grandes momentos no jogo. O lance do pênalti. Ele deu o combate, cara. E o passe que ele deu para o William. Não é que foi um passe, assim, nossa, não dá para... Mas pela dificuldade que ele tem, a gente sabe, com a perna direita. Ele, normalmente, ele carregaria, ia voltar lá a bola para o Everton, fazer aquela lambição de jogada. É lá. Wenga, wenga. Isso. O destaque. O destaque é ele para mim. Ah, eu vou ter... Agora eu vou para o TikTok, cara. Que o moleque entra, cara, não dá... Deu quantos minutos da entrada dele? O Verão tinha entrado três minutos antes. Então, cara, nos dois jogos, o cara entrou e pum. É bom deixar ele sempre por segundo tempo. Caraca, cara. Impressionante. Não, brincadeira. Acho que ele, no próximo jogo, vai ser... Se o Vanderlei optar por fazer um 4-3-3, aí são os dois, né? O Wesley, ele e o Luiz Adriano. Com a lesão do Luiz Adriano, pode ser que ele já jogou de centroavante na base. Então, mas apesar que eu acho que eu vejo o Luxemburgo meio reticente, ou ele joga com o Wesley ou com o Verão. Eu acho que ele vai entrar com o Iria Bigode também, né? É, e essa lesão do Luiz Adriano... Tomara que não seja um grau grave. É, então, aparentemente, é aquela lesão que ele vai demorar uns 15 dias pra voltar. Porque se for grave, você pode contar que é de dois a três meses. E o Luxemburgo já falou que ele não vai nem pra Bolívia, né? Não, nem pode, nem tem que viajar. Tem que ficar aí em recuperação mesmo. O Paulinho Moraes aqui chegou junto e ele faz uma pergunta pra mim, Bruno. André, onde está o link do grupo do WhatsApp? Tá, tem como fazer esse link, né? Tem, pelo próprio WhatsApp, só que aí você precisa mandar pra ele, né? Pede pra ele mandar pra você... Tem que ser no... Sabe o que que é, Paulo? É muito mensagem que chega no... Se você mandar no seu... No e-mail, publicidade.webradioverdão.com.br Seu telefone, eu já te incluo lá. Fica mais fácil, cara. Porque procurar mensagem no... Ainda mais depois de uma vitória do Curica. Vai, a hora que eu ligar o aparelho aqui, ele vai explodir de tanta mensagem. Eu até desliguei aquele depois que eu chamei a galera. Então vamos lá? Vamos passar a régua? Bora. Destaque final Bom, meu destaque final é pra um... Acho que o jogo com o Luxemburgo, o melhor do ano. E que bom que foi contra o Corinthians. Clássico é assim que se joga, é ligado. Palmeiras sempre teve mais time aí nos últimos tempos. E não estava conseguindo impor o seu jogo. Hoje conseguiu. E agora jogadores do Palmeiras, treinador do Verdão. Vocês vão ver como é bom passar até domingo mais tranquilo pra trabalhar. Como o torcedor agora vai virar a chavinha e começar a olhar esse time um pouco diferente. Mas tem que continuar nessa pegada. Não adianta também só porque ganhou hoje, domingo chegar aqui contra o esporte e relaxar. Vai ter que jogar bola, vencer. E na sequência, porque o Inter ganhou, o Flamengo ganhou ontem e o Campeonato Brasileiro é muito longo. Mas é isso aí. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Sempre muito legal. Tamo junto. É isso aí. Eu vou atrás do Bruno Massa agora. Porque ele vai lá em casa, né Bruno? Vou, vou atrás. Você vai buscar o que usar. O Cláudio Ritch vai me entregar lá na casa dele. A domicílio. A domicílio. A domicílio dele. Mas daqui a pouco eu aviso. Nós vamos comer um pedaço de piscina que eu tô verde de fome. Então, outra coisa. Só complementando o que o Bruno falou agora no destaque final dele. Você vai ver que é bom ter a tranquilidade. Não é sempre que o time vai render. Mas se você mostrar uma vontade, aí, cara, você vai ver como diminui a pressão, a reclamação, a corneta. Mas, André, o time não precisa render em velocidade. É só ter qualidade. Ele não precisa se movimentar muito. Se você tiver qualidade, um abraço, velho. Eu digo assim, vai ter jogos que você vai tentar o passe, vai errar. Vai, vai. Não vai dar certo. A bola vai bater na trave, na bunda do zagueiro e não vai entrar. Vai, vai. Mas você tem que mostrar o tesão de querer jogar. Isso, isso sim. Principalmente jogos assim, cara. É isso que a gente pede. Porque a gente já entendeu. O Palmeiras não é aquele time que vai ficar em cima do adversário o tempo inteiro, 90 minutos. Até porque hoje, se quisesse e apertasse o Corinthians, ficou quase 20 minutos com dois a menos. Se o Palmeiras fosse realmente, ele poderia até ter feito mais. Poderia. Mas pode jogar assim com inteligência, faz dois, mata o jogo, acabou. E tá ótimo. As oportunidades vão surgir. Quem entrar, vai entrar mais confiante. Hoje, se você troca ali o Lucas Lima, ao invés do Ramires colocar, sei lá, o Veiga, talvez ele se desempenhasse melhor. Eu torci muito hoje pro Rony fazer um gol, mas acabou que não criou nenhum lance ali pra ele fazer. Mas seria um jogo pra isso. E é isso aí. Tá certinho. É isso aí. Valeu, cara. Um abraço. Vamos nessa. Que Deus e até nas vistas. Valeu. Você pode vir comprar o seu produto oficial e licenciado aqui na Porcolândia 1914, Rua Caraibas 32. Lembrando que a gente tá... Meu, acho que chegou muito perto. Deixa eu até confirmar pra ver se não chegou aqui. E deixa eu ver. Não, não chegou a 100 mil. Mas chegando a 100 mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa... É, a princípio é a número 3. Mas se você já... Ah, eu já tenho a 3, eu quero aquela... Se não chegar também. Ah, se não... Beleza. E... Que mais? Que mais? Que mais? Que mais que eu falei? Você cortou aí o... Tchau, André. Um abraço. Tchau, mano. Vambora, velho. Tchau. É mesmo? Que merda. Preciso passar lá pra ver como que tá o movimento. Ah, tô cansado. Tchau. Chega ao fim. Mais uma Jornada Esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima. Tchau.